As informações com a Renata que já está aqui comigo. Re, a gente começa com uma ambulância que capotou em rodovia da região de Barretos. Boa tarde. Oi Sil, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Verdade também nas nossas redes sociais. É isso mesmo, esse capotamento deixou um morto e cinco pessoas feridas na rodovia Armando Salles Oliveira. Isso aconteceu em Guaraci. A ambulância seguia pra Ribeirão Preto levando cinco pacientes e segundo a polícia rodoviária, o motorista bateu contra um barranco e capotou após perder o controle da direção. As causas desse acidente estão sendo investigadas e a polícia procura entender o que teria acontecido. Olha o estado aí da ambulância. Uma tragédia. Pois é, triste demais. Outro acidente envolvendo três carros acabou deixando o trânsito travado, isso no anel viário de Ribeirão. Isso, isso foi aqui em Ribeirão Preto. O engavetamento foi registrado na manhã de ontem, ali na rodovia, prefeito Antônio Duarte Nogueira. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, as batidas foram registradas no quilômetro 318, na pista leste, sentido Sertãozinho Ribeirão. Isso foi por volta das 7h45 da manhã de ontem. Um dos veículos foi parar no canteiro central da via e a faixa da esquerda precisou ser bloqueada. Felizmente, ninguém ficou ferido, apesar das imagens que a gente acompanha aí na tela do SBT Verdade e as causas também estão sendo apuradas. É, anel viário sul, ali muitos acidentes registrados. O pessoal tem que tomar mais cuidado. Velocidade ali de 90 km por hora, mas muitos acidentes acontecem. O policial militar Douglas Teixeira, que é o suspeito de matar a ex-namorada Tabata Gonzalez, em Franca, se apresentou ontem na delegacia. Isso mesmo, Silmara. E segundo o delegado Márcio Murari, que acompanha o caso, o Douglas permaneceu em silêncio e optou por não se manifestar. Ainda segundo o delegado, o advogado do suspeito, Rafael Barbosa, informou que a arma utilizada por Douglas para matar a Tabata foi jogada em um rio da região. Após se apresentar na digue, o acusado passou por exame de corpo de delito na própria delegacia. E ele também foi encaminhado na sequência para o presídio da polícia militar, o Romão Gomes, ali na capital. A prisão temporária é de 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30. Os familiares e amigos de Tabata foram até a frente da delegacia, clamaram por justiça. Eles também protestaram contra o Douglas, aos gritos de assassino, como a gente acompanha agora na tela do SBT Verdade. Esse crime teria sido motivado pela revolta do homem que não aceitava o fim do relacionamento com a Tabata de cerca de dois anos e terminou dessa forma, Silmara. A polícia também está investigando uma mensagem que ela teria enviado para a mãe momentos antes. A família acredita que tenha sido uma mensagem forjada, né? Forjada porque, pelo que ela disse ali, não condiz com o desfecho de tudo isso. Triste demais e super compreensível a revolta dos familiares da Tabata. Alunos do terceiro ano do ensino médio foram punidos por um colégio particular em Rio Claro. Qual o motivo dessa punição? Essa punição aconteceu após o grupo de estudantes posar com uma bandeira do Partido Comunista Brasileiro, enquanto eles participavam de um ensaio fotográfico que foi organizado pela Comissão de Formatura. A foto foi feita na última quinta-feira com os alunos uniformizados. Um vídeo, gravado no momento da pose com a bandeira, circulou pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, provocou várias manifestações contra e a favor do ato dos alunos. Após a repercussão, o colégio fez uma publicação nas redes sociais, informando que havia aplicado as sanções disciplinares cabíveis aos alunos que estavam envolvidos, mas o comunicado não especificou quais eram essas sanções, quais foram as punições. Já o partido emitiu uma nota dizendo que entende como uma problemática a postura do colégio e dos apoiadores das sanções, já que o fato com a bandeira trata-se da liberdade de expressão política de estudantes nos seus espaços de socialização e também educação.